Desde que se participou de barreiras em 2000, isso já tem 24 anos, a antiga Bimoso do Oeste, hoje Luiz Eduardo Magalhães, aqui no Oeste Baiano, tá assim. É só crescimento. O agronegócio faz parte do dia a dia dessa turma. Quem veio pra cá foi o gaúcho, o pararense, o catarinense, que fez coleção nas todas as terras no entorno e fez com que isso aqui acontecesse. Bom, vamos saber um pouco mais com quem conhece e quem produz aqui desde os anos 90. Vocês são produtores. O que que levou vocês como produtores de vir pra cá? Teve um diferencial pra chegar por aqui? Porque eu vejo que muita gente tá vindo e tá vindo cada vez mais. Bom, no meu caso particular, eu cheguei aqui no ano de 80, né? E eu vim do Sul porque pra crescer, pra realizar meu sonho de produtor rural. E cheguei aqui na Bahia, encontrei esse chapadão, os rios maravilhosos que nós temos aqui, e foi paixão à primeira vista, né? Uma região maravilhosa que nós temos aqui e áreas planas, que podemos usar as maiores máquinas do mundo. E realmente quem vem pra Bahia, ele vem e se apaixona e não volta mais. A gente queria crescer a área, né? Produzir mais, enfim, áreas maiores. E o custo das áreas no oeste do Paraná já é muito valorizado. A gente veio pro Cerrado da Bahia também por isso, né? E aqui tem uma, na época, no ano 2000, tinha uma logística melhor aqui do que muitas outras regiões, como o Mato Grosso na época. Então a gente decidiu vir pra cá por conta da logística, porque também tínhamos aqui vários amigos já que tinham migrado pra cá antes de nós e tava indo bem. Então em 2000 a gente chegou à região. De tudo que foi aprendido lá de 1980 até hoje, não sabemos exatamente qual é o teto de produção desse solo aqui, porque à medida que nós vamos investindo mais nele, fazendo a correção de fertilidade, de acidez, fazendo o sistema de plantio direto aqui também, da qual sou vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto, faz com que esse solo cada vez mais vai ficando mais resiliente aos veranicos, né? A falta de chuva naqueles momentos, entregando uma maior produtividade. Lá no começo, quando o Dacil chegou aqui também, se plantava arroz ou soja. Depois veio a cultura do milho, veio a cultura do algodão. Ultimamente veio a cultura do sorgo também e outras culturas, né? E o sorgo com a soja também deu um casamento perfeito aqui, porque o período de chuva é um tanto curto, né? Que a cultura do sorgo vai agregar muito de faturamento para confinamento de gado, enfim, para avicultura, para suínocultura. A chegada dessa cultura, então, vai se modelando, né? Se construindo modelos de produção aí. Nós temos aqui o segundo maior aquífero do Brasil, o Urucuia, que hoje está sendo explorado com a ciência ao nosso lado. Então, existe um novo impulso na nossa região. Então, aquelas áreas que eram mais marginais até há três, quatro, cinco anos atrás, hoje já está valendo ouro, porque a água não vem do céu, mas a água está no subsolo. Então, aqui não é só soja e algodão, é uma infinidade de algo que está acontecendo na frente dos nossos olhos. Uma transformação muito grande, que agora, nesses últimos dois anos, está frenético a exploração do nosso aquífero. Para vir para cá, hoje a cidade está carente de muita mão de obra, de muito tipo de empresas, comércio. Em todos os setores, com certeza, né? Que a gente está pensando de mão de obra qualificada. Então, desde a construção civil, que a cidade está em crescimento pleno, vem aí as agroindústrias, né? Tem uma usina de etanol, de milho e sorgo já se instalando na região. Vamos ter outras também usinas que vão transformar. Vem aí a suinocultura, a avicultura, que é uma das formas de verticalizar essa cadeia. E isso daí tudo vai precisar de mão de obra desde o início, desde o projeto, até a execução e depois a manutenção disso. E também, né, o setor rodoviário, né? Eu falei, aqui tem oportunidade. Apesar de eu ter um pouco capital, eu estudo muito pouco também, trabalhando em pedreiro. Eu falei, vou usar o que eu sei e vou fazer para mim. E já comecei a investir e já comecei a me dar bem. Me acertei com o povo daqui, o povo simples recebe a gente bem. Ninguém está preocupado com quem você é, de onde você veio. Todo mundo quer crescer aqui e aqui tem oportunidade. Eu foquei, foquei o boom que foi investir na pousada e hoje, graças a Deus, está aí a pousada. Estamos indo bem, bem mesmo. Você acredita que a cidade tem ainda espaço e oportunidade para as pessoas que chegam para qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de trabalho ou serviço? Tem. Nós estamos aqui em um lugar que precisa de muita qualidade, de mão de obra para as pessoas que queiram trabalhar. Olha, uma coisa que foi falada, é fundamental, é saber que essa região, principalmente a cidade de Luísa e Eduardo de Magalhães, está carente de muito tipo de mão de obra. Se você está pensando em fazer alguma coisa e está querendo investir em algum lugar, acho que aqui é um. Aqui é o local ideal, porque é uma expansão vertiginosa do que está acontecendo no oeste da Bahia. Então, venham para cá que terão sucesso. Outra coisa, pense em grande, não pense em pequeno. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a toma do trecho. E olha, pé na estrada! E aí, vamos lá, pé na estrada!